A gente volta agora convidando a nossa diretora Adriana Saldanha, da Casa Brasileira, em São Sebastião, Ângela Castelo Branco, da Casa Tombada, em São Paulo, e Noemi Jaffe, da Escrevedeira, também de São Paulo, para uma conversa sobre os Centros de Cultura, Arte e Educação, com a mediação de Ana Davi. Boa tarde, muito boa tarde. Olá, tudo bem com vocês? Ângela, seja bem-vinda. Obrigada, muito boa tarde, um prazer estar aqui. Coisa boa, Noemi, bem-vinda também. Eu acho que ela está acertando a câmera. É, terminando de ajustar. Então, enquanto isso, eu convido a todo mundo que está assistindo a gente e que vai entrar agora aqui nesse bate-papo a participar conosco, enviando a sua pergunta pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo YouTube, que a nossa produção vai passar para os nossos convidados. Muito obrigada por estarem aqui, é uma honra participarem da Filipe. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente se encontra. Mais um minutinho, Ângela, por favor. Posso aproveitar e fazer um teste de áudio? Claro que sim, por favor. Está me escutando bem, assim? PH, ok, o áudio? Oi, está me escutando? Eu acho que, inclusive, nós estamos no ar. Estamos fazendo um teste ao vivo. Ótimo. Ótimo. A vida é ao vivo, exatamente. É isso aí. Exatamente isso. Opa, chegou a Noemi, agora só falta a Ana da Vila. Pronto. Pronto. Já estou aqui. Já estava ligando para o PH para saber se tinha acontecido alguma coisa. Boa tarde. Boa tarde a todas. Boa tarde. Teremos uma tarde deliciosa aqui sobre reflexões, sobre o centro de escultura que vocês representam. Nesta sala, reuniremos representantes de três espaços de arte, literaturas, orais e escritas. Educação e cultura para uma conversa sobre suas trajetórias e inovações. Pela Casa Tombada, temos a representante Ângela Castelo Branco. Ângela é poeta e arte-educadora. Doutora em artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Mestra em educação pela Unesp. Fundadora da Casa Tombada, lugar de arte, cultura, educação e que funciona na cidade de São Paulo. Como representante do Centro Cultural Literário Escrevedeira, temos a Noemi Jaffe. Noemi é escritora e professora de escrita e literatura. É sócia-diretora do Centro Cultural Literário Escrevedeira. E como representante da Casa Brasileira, Adriana Saldanha. Adriana é jornalista, arte-educadora e chefe de cozinha. Desenvolve tecnologias sociais para educação por meio das linguagens artísticas, de projetos de formação de leitores e acesso ao livro. E de projetos de promoção da diversidade linguística no Brasil. Formada em comunicação, letras e gastronomia. Com pós-graduação em gastronomia brasileira e cozinha autoral. Então, novamente, boa tarde a todas, as três representantes dos Centros de Cultura. Nós sabemos o que representam os Centros de Cultura que vocês organizam e vocês gestam. Mas eu gostaria de ouvir pelas palavras de vocês. Começando, então, com a Noemi. O que significa a Escrevedeira? Bom, boa tarde, primeiro. Queria apresentar a Ângela, a Adriana e a Ana. E todo esse festival que está sendo organizado online. É tão estranho não poder ver as pessoas. Enfim, a Escrevedeira representa um espaço onde as pessoas podem se encontrar. Agora, infelizmente, só no nível virtual. Onde as pessoas podem se encontrar para pensar, praticar e refletir a respeito de literatura e de escrita. Então, todos os nossos cursos são voltados para essas duas áreas. E cada vez mais a gente tem também introduzido nos nossos cursos pessoas que não têm possibilidade de arcar com o curso de um curso. Então, a gente tem conseguido incluir cada vez mais pessoas. E isso tem sido muito importante para nós. A gente tem também um projeto social junto com a organização Acaia. Em que a gente faz um trabalho de iniciação, a leitura e a escrita para 17 adolescentes de duas favelas aqui de São Paulo. E a gente, agora, durante a pandemia, tem tido cada vez mais pessoas de outros estados do Brasil, além de São Paulo. E também até de outros países, porque a gente está chamando escritores de países de língua portuguesa. Como, por exemplo, Angola, Moçambique. Então, isso tem sido muito legal para nós, essa possibilidade de encontrar pessoas de muitos tipos diferentes e de muitas camadas diferentes que gostam das mesmas coisas. Isso tem cada vez mais criado uma comunidade de pessoas interessadas nisso, que parece que são coisas pelas quais ninguém se interessa aqui no Brasil, mas não é verdade, porque tem bastante gente interessada. E agora, também, durante a pandemia, a gente tem feito alguns encontros a destinar a verba desse encontro para pessoas que estão precisando. Então, para grupos indígenas, para uniar para o Brasil. A gente tem feito ações nesse sentido também. É isso. Bacana. Então, posso entender que é um centro inclusivo, Noemi. Passando agora, é isso. Passando agora, então, a palavra para a Ângela, antes da Adriana Saldanha, já que estamos aqui com convidadas, né, Adriana? Então, vou aproveitar primeiro e ouvir a Ângela antes de você. Nas suas palavras, Ângela, o que é a Casa Tombada? Em primeiro lugar, queria parabenizar toda a organização da FLIS, um evento que tem como primeiro nome a palavra festa nos tempos de agora. É realmente alguma coisa, uma dádiva, né, para a gente. Queria cumprimentar a Ana, a Adriana, a Alexandra Pericão, que me fez o convite, e a Noemi, que é uma referência, uma mestra para a gente, para mim, e que a gente já tem um caminho aí já percorrido. Sobre a Tombada, eu responderia que a casa ainda está sendo, ela não é, ela busca ser uma casa enunciação, mais do que uma casa de enunciados, roubando aí as palavras do Roland Barthes. Uma casa que enuncia e que está o tempo todo se narrando, né, e que ao se narrar, se expõe a energia de quem está lá e seu embate com a linguagem. Quando a gente inaugurou a casa, a gente sim sabia que a palavra era o centro, a palavra em seu estado oral e seu estado de escritura. Muita coisa foi acontecendo de cinco anos para cá, aí está passando algumas imagens, né, e a busca sempre foi por essa, assim, acho que todos nós buscamos isso, né, a busca da instauração de um espaço literário, de um lugar literário, da casa coisa literária, e que a gente, e que não está no departamento de belas letras, né, não está confinado nas disciplinas acadêmicas, e que é um lugar de experiência, e por ser um lugar de experiência, é sempre um lugar em devir, é sempre um lugar de porvir. Então, agora, exatamente nesse, assim, o que que eu te responderia, o que é a casa tombada agora? A casa tombada é uma casa nuvem, e pensando a casa nuvem, na sua epistemologia nuvem, não como um lugar só de imaginar desenhos no céu, um lugar poético, mas nuvem no lugar de turbulência, nuvem no lugar de neblina, nuvem no lugar de andar em comboio, andarmos todos juntos. Então, a gente tem os encontros, a gente sempre apostou na casa física como o lugar de encontro, de embate, de presença, de corpos não domesticados, encontros inesperados, e agora com a casa, com as portas fechadas, mas com as janelas virtuais abertas, e a gente demorou um tempo para apostar nisso também, a gente demorou um tempo para entender a potência disso, como a Noemi falou, a potência de descentralização que isso tem, né, porque em certa medida a gente ficava ali conversando com os próximos, e agora com esse tipo de ferramenta a gente alastra e acontecem encontros muito improváveis, e é um outro tipo de presença e também um outro tipo de fala e um outro tipo de escrita. Talvez uma fala que encosta mais na escrita e uma escrita que tenta encostar um pouco mais na fala. Então, assim a gente está entendendo que para ser a casa tombada, a gente precisou de ser a casa tombada anterior para ser uma nova casa tombada, sendo a mesma casa tombada. É um desafio, desafio. Obrigada, Ângela. A gente vai chegar daqui a pouco para falar um pouco da pandemia, então agora nesse momento eu passo a palavra para a Adriana, que vai contar com as suas palavras o que é a Casa Brasileira, Adriana. Bom, primeiro, obrigada, é claro, pela presença da Ângela e da Noemi, vocês que são mulheres empreendedoras, que acreditam na cultura, na educação desse país, que vivem, trazem a educação com vocês. E quando se fala de escrevedeira e de casa tombada, muita referência é, muito se conhece do trabalho das duas instituições e que a Casa Brasileira, na verdade, vem se somar a esse grupo, a esse grupo de instituições que desenvolvem, que tem um espaço destinado a desenvolver, a promover cultura, a promover arte e a promover educação. A Casa Brasileira, ela pode se dizer que ela é nova, ela nasceu aí entre o final de 2017 e 2018, a transição entre um ano e outro, muito por um movimento que veio sinalizado pela própria comunidade de São Sebastião. Até então o Instituto Mapumalanga tem uma característica muito forte, que é a itinerância. Nós temos vários projetos pelo Brasil, projetos itinerantes, como a Caravana das Artes, que a cada mês visita comunidades com formação de professores e atendimento de crianças e adolescentes, com formação em arte para educar. E até então nós não tínhamos um lugar fixo. Quando a própria comunidade, o movimento natural da comunidade de São Sebastião sinaliza a necessidade de um espaço agregador, de um espaço aberto, não só para a cultura de uma forma geral, mas privilegiando muito a cultura do local, a cultura caissara, a história daquele povo, a história daquela comunidade. Então, a Casa Brasileira, da mesma forma que a Escrevedeira e a Casa Tombada, ela tem uma programação intensa, com oficinas, com workshops, com seminários, com exposições, e que é claro que agora, nesse momento, é uma transição imensa da gente entender o que fazer com aquela casa, porque são estruturas que a gente sabe que não são fáceis de se manter. A gente, por exemplo, em São Sebastião, a gente está num casarão do final do século XVIII, que traz toda a arquitetura colonial no centro histórico de São Sebastião, e manter uma casa aberta já não é fácil. Manter uma casa com as portas fechadas muito mais difícil é. Então, como trabalhar com essa programação para que a gente continue o nosso trabalho e continue atendendo aí essa demanda que é tão grande e necessária, como a Noemi disse, tão grande, uma demanda tão forte, que é a relação cultural e a relação com a nossa identidade e com a nossa diversidade. Então, antes de qualquer coisa, um agradecimento especial a vocês as duas por esse momento, por estarem aqui e por compartilhar essa experiência das duas, dos dois espaços, nesse sentido de desenvolvimento de cultura no Brasil. Eu acho que a gente tem um vídeo, não tem, Ana? Sobre a Casa Brasileira ou algumas imagens? É, eu já pedia. Ah, ok. Então, acho que daqui a pouquinho a gente dá uma olhada. Opa! Acho que vai rodar daqui a pouco. Opa! 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 A missão da Casa Brasileira é aproximar o público do Instituto Macumalanga, a comunidade de São Sebastião e preferencialmente transformar esse espaço em um centro de cultura, em um centro de construção do conhecimento. Então o visitante, quem vem à Casa Brasileira, vai encontrar muito da nossa identidade, da nossa cultura, do que se produz aqui em todo o Brasil e muito da cultura caissara, que é tão valorosa nessa região e que tem tanto, tão rica e que precisa também de espaço. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, num casarão do século, final do século XVIII, uma energia muito boa, e eu trouxe os índios para cá, trouxe algumas figuras também da religiosidade álcool, que é muito importante ter o crescimento da Casa Brasileira. Eu estou muito feliz de ter o nascimento da Casa Brasileira e por poder estar aqui presente. Eu disse e vim pensando nisso, que é um ponto de luz numa cidade, um lugar onde tem cultura, onde tem história, onde fala de ancestralidade, onde fala das nossas raízes, onde em cada canto você sente, tem a energia de mãos, de pensamentos, de ideias. Ela vem no som da chuva, dançando devagar, seu Ijecha, senhora da Candelária, a paz, pra toda a sua nação, Iorubá. Fica o convite para a Ângela e para a Noemi conhecerem a casa quando tudo isso passar, por favor. Maravilhosa. Então, Ângela e Noemi, Davi, me permite que eu tenha uma, até porque a gente está vivendo isso, uma curiosidade, gostaria de saber como vocês estão administrando essa questão no momento. É claro que uma parte dos recursos para manter a casa vem por parte dos cursos, das inscrições, dessa programação. Agora, uma programação online. Vocês estão com a mesma intensidade, buscando conhecer esse novo jeito de lidar? Como vocês estão administrando isso nesse momento? Ângela ou Noemi, fiquem à vontade. Ah, bom. Então, vou começar. É, surpreendentemente, ironicamente também, o nosso movimento aumentou muito, muito mesmo, né? Numa proporção que a gente nem estava esperando. Porque, como se ampliou o público para o Brasil inteiro, né? Como eu tinha falado, então, muito mais gente começou a se interessar pelos nossos cursos. E eu acho também que a condição em que as pessoas estão, né? De confinamento, faz com que elas tenham muito mais interesse em frequentar cursos, em ler livros. Então, a gente tem tido vários cursos de acompanhamento de leitura de livros que são considerados mais difíceis, porque são muito longos, ou porque são muito antigos, ou considerados de difícil apreensão. Então, sei lá, cursos sobre Dostoiévski, ou sobre James Joyce, ou Machado de Assis. Então, são cursos mais longos, que duram duas semanas, dois meses, desculpa. E também várias oficinas de escrita, simultâneas, né? Que era uma coisa que a gente não fazia, a gente tinha medo de fazer várias oficinas ao mesmo tempo, né? Sempre pensando que talvez um competisse com o outro, mas não, parece que tem espaço para tudo. Então, a gente tem tentado correr atrás, mas é uma boa corrida. E aprendido muito com essa possibilidade de manter esses cursos online, mesmo depois que isso tudo acabar, e tentar fazer uma coisa mais híbrida, em que a gente tenha tanto os cursos presenciais, como os cursos online. Inclusive, fazer com que os cursos presenciais também abram essa possibilidade de ter gente online participando dos cursos presenciais. Então, é irônico, como eu estava dizendo, né? Porque a gente não esperava que de uma coisa tão ruim pudesse sair uma coisa boa, mas saiu. Você sabe, Noemi, já vou te passar, Angela, só complementando o que você traz. O GIF colocou uma pesquisa essa semana, onde 53%, houve uma aceleração de 53% nas instituições culturais, em relação à demanda e à procura. E 50% em torno do envolvimento, inclusive das pessoas envolvidas nas instituições, um 50% a mais de engajamento de equipe. Então, eu acho que realmente é um momento que extrapola uma necessidade, muitas vezes, pelo conhecimento. Muitas vezes, é até uma necessidade emocional. Exato. De você dar conta disso, de se comunicar com o outro. E aí, é claro, tendo uma boa possibilidade de programação, é incrível. Angela, você está vivendo mesmo? Sim. A sensação nossa, você perguntou da casa física, né? De manutenção da casa física. A nossa sensação é de estar caminhando na deblina mesmo. Porque daqui a dois meses, a gente não sabe como é que a casa física se mantém. E a casa física não é só o aluguel, a estrutura. São as pessoas que trabalham lá. Tem uma equipe de funcionários. E a gente não pode, do dia para a noite, se desfazer da equipe. Então, a gente manteve. Então, toda essa estrutura, ela se mantém. E, aos poucos, a gente vai vendo a possibilidade da continuidade ou não. Então, isso é o estado neblina. Isso a gente não sabe. Enfim, muitos outros espaços foram fechados, estão ameaçados, né? A gente sabe dessa realidade. O que aconteceu conosco, eu acho que é importante contar essa historinha, que é, logo que a gente fechou a casa, a gente entrou em quarentena, foi até uma semana antes do decreto do governo. A gente viu que a coisa ia pegar, ia ser forte, né? Então, como a gente tinha uma casa voltada à vida, a gente não podia ameaçar, né? Entrar em ameaça à vida. E a gente fechou as portas e nós ficamos aí uns 20 dias no limbo total. Sem saber o que fazer, sem saber como caminhar, com cursos acontecendo, mas sem dar nenhuma notícia. E com a sensação de que a morte estava na soleira mesmo, da nuca. E a gente foi pesquisando, lendo sobre a morte, um pouco mais, um pouco para a gente recolher as nossas referências para a gente levar para o nosso fim da vida. E aí a gente foi recolhendo trechos de literatura, de filosofia, enfim, imagens da história da arte, muitas reflexões, e isso foi dando muito desejo de vida. O estudo foi dando desejo de vida. Nesses 20 dias, a gente cogitou tornar a Casa Tombada, que é um espaço grande, a gente cogitou em tornar hospital de campanha, cogitou em tornar a Casa Tombada um lugar de hospital dia, ou um lugar de acolhida, de dormitório, ou de refeições. Cogitamos muitas coisas. Até que esse desejo de estudo, ele foi se materializando concretamente e a gente percebeu que a gente não pode deixar de andar pelos caminhos que a gente trilhou. O caminho que a gente tinha trilhado é o caminho do estudo, é o caminho dos cursos, é o caminho do encontro. E a gente começou, então, a propor cursos online, nessa perspectiva do cuidado, do encontro, encontros menores, cursos também com uma hora de duração, a uma hora e meia, para não cansar as pessoas, cursos mais rápidos, vários temas, vários professores falando de um mesmo tema, porque aí o próprio estudante poderia fazer a sua grade. A gente foi desenhando várias possibilidades, as pessoas foram chegando muito, e pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil, que já conheciam a casa que a gente não imaginava, isso foi gerando uma potência. E a gente foi percebendo que a casa não deixou de ser um lugar de cura, porque a gente, bom, então agora o que precisa ser feito? Para que a gente vai manter a casa se ela não está sendo mais necessária? E aí a gente percebeu, não, a casa está sendo necessária sim, e é um lugar de encontro, lugar de estudo, é um lugar de cura, de curadoria também. Então a gente acaba cumprindo o nosso papel também, esse lugar, essa maior responsabilidade ainda com a palavra, que a gente tem que ter num cenário de necropolítica, de amor pela ignorância, paixão pelo desconhecimento, a gente tem que afirmar esse desejo de vida que vem pelo estudo, que vem pelo conhecimento, que vem pelo afeto. Você sabe que quando você comenta que no início, logo que veio, começou a pandemia, e as primeiras notícias e tal, nós também recolhemos, e nós passamos pelo mesmo estado, de um recolhimento, uma quietude, e logo depois a necessidade de que éramos necessários, de que a porta tem que continuar aberta, seja ela digital, seja ela online. E uma prova disso é a FliS, que acontece na segunda edição, em 2018 nós fizemos com a casa aberta, foi lindo, e hoje a gente está colocando, realizando ela online. Aninha. Eu segui aqui na frente. O seu sangue jornalista acabou falando mais alto. Não tem problema nenhum. Era essa pergunta sobre a pandemia. Até me surgiu uma curiosidade, no sentido de que a Casa Brasileira tinha alguns projetos, e que, na verdade, foram transformados, não diria engavetados, mas foram transformados em outros projetos pelo mundo digital. Queria entender de você, Noemi, quais os projetos que vocês tinham ou trilharam para esse ano de 2020, o que vocês fizeram a partir de um planejamento, talvez um pouco do passado, transformaram esses projetos, vocês suspenderam e transferiram para o próximo ano. Olha, Noemi, eu não sei, mas tem um projeto de vocês que eu gosto muito, que é Viagem Literária. Vocês realizaram, eu acho que uma, não foi? E tinha alguma coisa planejada nesse sentido? Eu acho um projeto maravilhoso, eu acho incrível. É, e nesse momento, uma viagem, como é que se resolveu essa questão? Não, então, nesse ano, a gente fez a Viagem Literária, nós tínhamos feito uma no ano passado para Morro da Garça, que é uma cidade vizinha de Cordesburgo, lá em Minas Gerais. Cordesburgo é a cidade onde nasceu o Guimarães Rosa, e Morro da Garça é a cidade onde se passa o conto que a gente trabalha justamente com as pessoas que se inscrevem, que é o Recado do Morro, do Guimarães Rosa. Então, a gente fica três dias em Morro da Garça e mais um em Cordesburgo. Conseguimos fazer a viagem porque fomos em janeiro. Então, deu tudo certo, mas a gente tinha outras viagens programadas para esse ano, e, claro, não vamos poder realizar, e não só viagens, como a gente tinha passeios programados também aqui no São Paulo. Todo ano, eu costumo fazer, aliás, duas vezes por ano, uma oficina que dura um dia, um dia de sábado, toda no metrô de São Paulo, que é uma oficina de se perder no metrô, uma oficina de jogos literários e de escrita dentro do metrô. Então, isso também, claro, não pude realizar. A gente queria fazer um passeio com o Chico Felice pela Rua Augusta, em que ele iria falar sobre todos os lugares por onde passavam, agora não me lembro o nome do personagem do livro dele, aquele que se vestia de palhaço, que passeava pela Rua Augusta, fofão. Os lugares por onde passavam fofão. Então, essas são coisas que a gente não pôde realizar. Outra coisa que a gente não está conseguindo manter são os encontros com esses adolescentes da Fundação Acaia, que iam todas as semanas, duas vezes por semana, até a escrevedeira, recebiam lanche, bolo, um monte de coisa legal, faziam festas, faziam sessões de rap. Isso, infelizmente, também a gente não tem como realizar e o que é pior é que essas pessoas não têm acesso à internet, não têm computador e a gente não pôde nem transferir, transformar em uma outra coisa. Então, a gente está encontrando soluções para se manter em contato com essas pessoas o máximo possível. O que a gente fez também foi diminuir os nossos preços, os nossos valores, que a gente diminuiu em 15% e tem mantido essa promoção continuamente ao longo da pandemia e também a gente está oferecendo muito mais bolsas para as pessoas que não têm condições de pagar, porque a gente sabe que essa pandemia também dificultou economicamente a vida de muita gente. Então, quando a gente consegue formar uma turma, a gente sempre oferece bolsas para outras pessoas, fora que nessa turma também, sempre tem descontos, então, a gente teve de lidar com isso. Agora, quanto ao conteúdo dos cursos, a maioria se manteve. O que a gente tem que adaptar foi comprar Zoom, a gente precisou comprar quatro, não sei como é que chama isso, quatro canais de Zoom. É, contas. Contas, contas de Zoom e ter sempre alguém presente nas aulas para acompanhar o professor, uma espécie de monitoria, que era uma coisa que a gente não tinha. Então, para colocar as pessoas para dentro da sala, para eventualmente passar imagens que o professor precise, para assessorar o professor, isso também a gente não tinha, né, mas, enfim, não foi uma coisa muito traumática para nós, essa passagem, não foram tantas adaptações assim, algumas perdas e alguns ganhos também. É interessante, é, realmente a conexão com a internet ainda é um grande problema para a gente. Você sabe, Ana, que saiu o Unicef agora no início da tarde, trouxe um outro dado, olha que incrível isso, eu fiquei assustada com o número de três, uma a cada três crianças no mundo durante o período da pandemia não tiveram acesso ao ensino à distância por deficiência, não ter acesso à tecnologia. É um número impressionante. Muito. É um número impressionante. Uma a cada três crianças no mundo. Então, elas ficaram totalmente fora da escola por completo. porque não tinham acesso à internet. Essa é uma questão que a gente se pega muito, porque nós que estamos em grandes centros, ok, mas se a gente vai olhar para o norte, a realidade é outra. A gente está passando muito no IAD, que nós estamos com um dos projetos nossos, que era presencial, que é a Caravana das Artes, que eu comentei, e nós transformamos toda a metodologia para o IAD virtual. E a gente sente muito isso, né, Ana? Que determinadas comunidades lá de cima, a gente não tem, os professores não têm acesso por dificuldades de internet. E você, Angela, seguiu o mesmo caminho, está sentindo o mesmo caminho que da Noemi? Sim. Sim, em relação à pergunta da Ana, a gente gosta de dizer também que a gente não tem muito projeto, mas um trajeto. Então, a gente vai construindo a programação ao longo dos acontecimentos mesmo. A ideia é ser uma casa aberta e que a programação vai chegando e a gente vai acompanhando. Então, é mais claro que a gente teve muita alteração. A primeira, assim, mais simbólica foi a gente, naquela semana, a gente ia iniciar um curso de pós-graduação chamado Caminhada como Método para a Arte e Educação, coordenado pela professora artista Edith Derdick, e que o curso ele é todo caminhado, é todo caminhado pela cidade, viagens, imersões, etc. E como começar esse curso confinados, né? E aí foi um desafio imenso, ela e os alunos todos toparam essa história de pensar aí, ao invés de ficar numa melancolia e pensando, bom, o que seria se fosse, se estivéssemos caminhando, é começar a pensar o que seria, o que tem de caminhada dentro de uma casa e o que tem de casa dentro da caminhada. Então, eles toparam o desafio e inventaram um novo curso, assim, em questão de dias, inventaram um novo curso de pós-graduação, uma nova forma de pensar. Mas, claro, a gente teve uma perda absurda, que foi, que é os encontros que a gente faz de narração de história, de sábado à noite, chama Sábado em Casa, que a gente ocupa a casa inteira com todos os cômodos, com narração de história, com muita gente e jantar coletivo. E parece que isso agora é uma coisa impossível, inviável, que nunca mais nós vamos fazer. A sensação é essa, jantar coletivo, cozinhar junto. Então, mas aí tem outras formas que a gente vai criando. A nossa ação foi muito parecida com o relato da Noemi, da Escrevedeira, de muito mais procura, muito mais alunos, muito mais conversas e muito mais, a sensação de muito mais trabalho e a gente teve que reativar, por exemplo, o nosso site. Nosso site teve que ser um lugar de agenciamento, de aglomeração, onde as pessoas iam lá para buscar mais do que curso sendo oferecido, para buscar conteúdo. Então, a gente teve que produzir muito conteúdo, a gente reativou o nosso blog e aí foi criando outras camadas de encontro, de conversa, não só para aquelas pessoas que podem pagar o curso e querem fazer o curso, mas também, enfim, esse acesso gratuito a conhecimento. E tem uma outra coisa também que a gente viu que foi importante, que começou a dar certo também, que é todos os encontros são gravados e eles, dos cursos pagos e eles ficam disponíveis, assim como bolsas e os cursos mais baratos, mas esses cursos gravados disponíveis, porque ninguém tem a obrigação de ter uma internet 5G maravilhosa, internet de fibra, né? E aí, então, se você não pode, no momento, se você cai, essa é a ideia do comboio, né? Todo mundo andando junto, cada um no seu ritmo, mas andando junto. então, se alguém não pôde estar presente, então assiste a aula depois, no seu tempo, e aquilo fica disponível. Então, esses caminhos que a gente vai encontrando para a casa continuar sendo uma casa que vai se narrando, que vai acontecendo, né? E não fica lá naquele passado, naquela, daquele lugar que não retoma, que não vai voltar, né? Interessante esse ponto. Adria, eu queria só colocar uma expressão aqui que a gente acabou ouvindo no Instituto Mapumalanga, como a Adriana colocou, os nossos projetos eram presenciais e tivemos também que transformá-los em EAD. Só que nós lidamos com professores das redes públicas, de comunidades que, muitas das vezes, a internet realmente não chega. E uma dessas professoras usa a seguinte expressão, dormimos analógicos, tivemos que acordar digitais. Uma realidade, de fato, que se nós, que temos uma referência de São Paulo, com uma internet banda larga, de certa forma, acessível a todos, quando você vai para um lugar desse momento, fica muito difícil. Então, essa tem sido a expressão que a gente vem usando nas web aulas que a gente faz através do nosso EAD. Adriana, você falou... Eu ia complementar, eu ia complementar, Ana, a fala da Ângela, porque ela mencionou os jantares, os jantares temáticos, os jantares com contação e tudo mais. Eu ia perguntar isso para você. Uma das nossas formas de captação de recurso é com gastronomia. E a gente tem, ao lado da casa, nós temos um restaurante que é o Brasileira Gourmet, que também está de portas fechadas. A gente também tem um café, porque vocês têm na Casa Tombada um café legal, assim, para na hora do intervalo do curso, vai lá, toma um cafezinho. Eu fiz curso recentemente na Casa Tombada com o Carlos Alberto Doria. Participei de dois, três encontros que ele fez com vocês. Enfim, a gente também... Acho que 2018... Daqui a 18. 18, é, por aí. Mas, enfim, a gente também ficou, o restaurante está fechado ainda, apesar dos restaurantes já terem retornado e tal, a gente está ainda esperando, estamos ainda naquele tempo, aguardando, para chegar a hora certa e retornar. Diga, Ninha. Não, eu ia perguntar exatamente isso. Dentro dos processos e dos projetos que o Instituto Mapu Malanga tem e a Casa Brasileira, um deles é a questão da comida como cultura e que você acabou tendo que reformular isso. Uma das razões foi o próprio isolamento e a segunda, como que você ia lidar com os protocolos sanitários. É, porque por mais que você considere os protocolos corretos, você sempre fica seguros, na verdade, você sempre tem uma dúvida em relação a isso. Mas acho que agora, a gente não sabe até quando isso vai, não se tem, não se tem muito clareza disso e acho que o momento que todas nós estamos passando é exatamente esse, é de não acostumar, não vai se acostumar com isso porque não tem, não tem nada que substitua o contato, o olhar, o encontro, a conversa, isso não, 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 é insubstituível. Agora a gente vai atrás de alternativas confortáveis que estejamos tranquilas com isso e que a gente possa realizar o trabalho da gente. Acho que é um pouco por aí, Ana. É essa neblina que a Ângela comenta e a gente vai buscando ali colocar uma luz mais forte no farol para dar uma visibilidade e realizar para deixar a casa viva, deixar as casas, os espaços vivos e o trabalho vivo. Sem dúvida. Para finalizar, Noemi, Ângela e Adriana, vocês provavelmente, até pergunto aqui se vocês têm projetos inscritos nos ministérios, ou seja, na Secretaria de Educação ou no Ministério da Cultura com relação aos centros de cultura de vocês. Se vocês tiverem esses projetos, como é que vocês estão readequando eles em face da pandemia? Não, a gente não tem. Eu não tenho. Não temos. Tem, Ângela? Não, também, nós nunca tivemos nenhum projeto inscrito. É, inscrito. o que a gente agora recentemente recebeu uma notícia, a gente se inscreveu no edital da Secretaria Municipal de Cultura de apoio a espaços independentes, apoio para aluguel de espaços independentes. A gente foi contemplado, mas, então, isso que salvaguardou a nossa caminhada para mais dois meses, mas, é isso, só isso, nenhum tipo de patrocínio, nem de incentivo, nem de público, nem privado, nós nunca tivemos. A ideia era sempre essa de cada um manter o projeto uns ajudando os outros. E sem fim de... Um resíduo particular. É, e sem fim de acumulação de capital. Tudo o que a gente investe na casa. E com você, Adriana, como é que a Casa Brasileira está se portando nesse momento? É, na verdade, a nossa realidade é um pouco diferente. O Instituto, ele tem uma parte dos projetos dele, sim, inclusive a Casa Brasileira, uma parte dela é pela lei de incentivo à cultura. Então, nós temos alguns patrocinadores, a Caravana das Artes, por exemplo, presencial, agora IAD, mas ela continua com os seus patrocinadores. Temos também, né, a parte do que vem de investimento em cursos, aplicado em outros cursos. A gente faz a mesma, a mesma conta que vocês também aplicam. E, na verdade, é engraçado, porque você comenta a questão do aluguel, nós tivemos uma parceria incrível com o proprietário do Casarão. Ele teve, eu vi uma, nos isentou a Casa Brasileira do pagamento do aluguel. Até aproveito aqui, porque acho que isso é único. É único? É único, isso é único, e nós estamos, desde que começou a pandemia, nós estamos sem essa despesa dentro da nossa, isso é incrível. Louvável. É louvável. E é, na verdade, assim, é um proprietário que comunga com a cultura e com o papel da Casa Brasileira. Mas, enfim, é isso, e ir tocando até não parar, eu acho que é o que isso foi importante, não parar, não deixar as portas fechadas. Bom, Chegamos ao fim da nossa sala, foi um papo muito interessante, os nossos seguidores nos acompanharam, temos aqui várias mensagens, várias mensagens dos seguidores, a Dória Esteves contando para a gente da Casa Tombada, que só levou alegrias para ela, a Márcia Guedes dizendo, dando parabéns pelo trabalho fantástico, a Jamile Magalhães também aplaudindo aqui a nossa conversa, Dani Aragão dizendo que ai que saudade de São Sebastião, essa é para a Casa Brasileira, Angela Castelo Branco tem uma mensagem da Cristiane Rogério para você. da Cristiane Alvarez Yeah